Música Mudas de eucalipto cronado, qual é o crone João? A08 ou 2361 que o pessoal conhece por aí Mudas de 75 dias também Ela precisa mais alguns dias para rustificar Ela está mais uns 10 dias pronta para ir para o plantio Torrão perfeito, sistema radicular perfeito da muda também Na verdade está pronta para plantar Mas ela precisa só mais alguns dias para rustificar mesmo a muda Qualquer muda que você pegar ela está com o sistema radicular 100% ativo Sistema radicular da muda 100% ativo Não é por falar, está muito bonito o sistema radicular mesmo Não, o sistema radicular dela está perfeito Qualquer muda que você pega você vê que o sistema radicular dela está O sistema radicular da muda está 100% ativo A muda que ela está na faixa aí de... Mas essa muda pode ir para o campo já Ela pode ir para o campo Tem gente que gosta de mais rustificar Ela é mais rustificada por causa da temperatura Então o pessoal gosta de uma muda mais rustificada Apesar que a tonalidade da folha dela não vai mudar Porque essa tonalidade de cor de folha vai ser a mesma Então não tem como uma muda dessa ficar vermelha Enquanto esse tipo deção Tem gente que diz Tem gente que é avix Se Groça Tem gente que或 caring não vai mudar Tem gente queoured a fissão Tem gente que a mesma muda Tem gente queeste Tem gente que as um ovalue个 Tem gente que as羨ça Tem gente que vamos pros victimizar E depoisaval Tem gente que decide Tem gente que mais